As mães foram pontual nas atividades realizadas pelo Núcleo de Atendimento da Saúde da Família Unasf do 1º Distrito de Saúde de Parnaíba. Para levantar a autoestima das mulheres, foi desenvolvida na manhã desta quinta-feira uma atividade no Salão da Igreja de São Francisco da Guarita para os moradores dos bairros Bebedouro e Nova Parnaíba. As ações têm por finalidade promover a saúde dos participantes, especialmente as mães. Essa é só mais uma das atividades que o Nars faz nessa perspectiva de fazer a promoção da saúde, em especial a atividade das mães, promover um momento de convivência, de encontro da equipe de saúde, tanto de saúde da família como do Nars, com a comunidade que a gente sempre encontra nas atividades e tudo, estreitar um pouco esses laços e oferecer um momento de acolhimento, de diversão e homenagem às mães. Esse é o objetivo da atividade. Dentro das ações, os envolvidos puderam participar de atividades do Grupo de Expressão Corporal e Autoestima, o GECA, onde o objetivo é promover o bem-estar das pessoas assistidas pelos programas de saúde do Nars. O grupo é coordenado por Adriana Barros. Esse evento do Dia das Mães faz parte do calendário do Estratégia de Saúde da Família do Módulo 16. Como eu faço parte da equipe do Nars, que apoia o Estratégia, a gente participa dessa elaboração, desse planejamento. O GECA é uma atividade, é um grupo que funciona aqui na comunidade do Bebedouro permanentemente. Toda quinta-feira, de 8h30 às 9h30, ele é aberto à comunidade. E, obviamente, as mães que participam dessa festa hoje, em sua grande maioria, fazem parte do GECA. Para nós é uma alegria. E serve também de estímulo para aquelas outras mães e mulheres da comunidade, do entorno, da própria Parnaíba também, que tem condição de se deslocar até aqui, que às vezes estão na depressão, ociosas, sem alguma atividade, que possam estar juntas. Devido à proximidade com o Dia das Mães, o Núcleo de Atendimento à Saúde da Família volta suas ações para este público, que é preocupado com os familiares e merece mais atenção sobre o seu bem-estar. A gente tinha um trabalho muito solitário. Hoje a gente traz a comunidade para participar, não só participar, mas fazer qualquer outra ação referente para a melhoria de saúde deles, da comunidade, dentro com a estratégia, com o NASP trabalhando em conjunto. E traz muitos benefícios. A diminuição da morbidade, diminuições das comorbidades, das doenças. Então a gente hoje está tendo uma qualidade de vida na população do Bebedouro bem melhor. Por conta de trabalhos simples, que a gente tem uma continuidade que dá um bom resultado. Agora, para as mães, não há nada melhor do que quebrar a rotina em favor da saúde e da diversão. O resultado tem sido a melhora das pessoas que deixaram até mesmo de tomar alguns remédios por se sentirem melhor. Muito bom, é ótimo, é uma atividade boa. Eu estou me sentindo melhor depois que vim para o grupo. Estou me sentindo melhor, tanto na dança como na ginástica. Está sendo maravilhoso. Você tem feito mais amizades, compartilhado? Amizade, às vezes estou me sentindo só em casa, eu saio, porque minha filha trabalha, eu fico só. Então eu venho fazer ginástica, tenho minhas amigas. É muito bom, maravilhoso. Para elas, os profissionais, que também são filhos, fizeram uma homenagem cantando o amor à geradora da vida e primeira educadora, a mãe. Para a procura... Para a procura... Para a procura...